Estamos em Miami, na clínica de terapia celular, e vamos mostrar aqui um pouquinho como que funciona. Então aqui está a sala de retirada, coleta das células-tronco, onde o paciente fica aqui, faz a pequena lipoaspiração retirada da gordura. Aqui temos a cabine de fluxo, onde é manipulado o material, onde é separado a gordura, onde é manipulado as células-tronco. Depois da retirada do sangue e da retirada da gordura, vem uma centrífuga especial para você separar essas células-tronco. Você separa as células-tronco e você prepara também os fatores de crescimento, que é através do sangue, e você junta as células-tronco com os fatores de crescimento. Depois disso, você ativa as células-tronco num laser, nesse aparelho aqui, e aí, para você saber se está pronto para ser ativado, você conta as células-tronco, para saber quantas milhões de células-tronco que tem. E aí sim, vai para o paciente. Aqui estamos, depois de retirada das células-tronco, eu estou preparando aqui os fatores de crescimento, e estou esperando formar o coágulo para poder aplicar. E estou lavando as células de gordura para poder separar as células-tronco aqui nessa câmera de fluxo lamelar. E depois de lavado essas células-tronco, eu vou colocar uma enzima para poder separar as células-tronco da gordura, para eu poder depois levar para a centrífuga e para separar as células-tronco, para depois misturar com os fatores de crescimento e poder ativar com o laser. E depois ser aplicado. Nós acabamos de colocar um tecido adiposo nessa máquina especial da AdStim, que consegue ativar as células-tronco. Na realidade, essas células vão ficar aqui durante mais ou menos 20 a 30 minutos, e sabes que dependendo da frequência do laser, as células-tronco ficam mais ativadas. Então nós estamos acabando de colocar uma célula-tronco com tecido adiposo, e vamos ver e vamos aplicar no paciente.